Obras de artes urbanas, aqui eles colocaram essas estátuas de duas mãos, dando a entender que elas estão segurando esse hotel E ainda elas saindo aqui do rio, isso aqui ficou magnífico gente, perfeito mesmo E o resto desse cano que eles pintaram todo colorido, daí fica parecendo que tá jorrando de dentro do cano Ficou muito bom, quem fez isso aqui merece ganhar um prêmio Em uma tampa de esgoto, eles desenharam os ovos aqui e a frigideira, pra ficar parecendo que tá fritando os ovos Isso aqui foi criatividade pura, é uma obra de arte Dentro desse biquíni eles colocaram várias estátuas de dançarinos Ficou muito bom, muito criativo, mas... Esses pequenos detalhes aqui eu achei meio estranho Porque um cheirando o rabo um do outro, que diabo é isso? E não esquece de se inscrever aqui no canal